Olá, eu sou o Jefferson Fernandes. Novamente, quero te dizer que o PSI precisa da força e da participação de todos os apaixonados por cavalos para você ser um turfista de verdade e contribuir diretamente com a retomada e a reformulação do turf brasileiro, que está por um triz. Eu preparei novamente uma apresentação onde eu vou destrinchar a nova trajetória, a trajetória desse novo público que participa, que interage, que corre junto com seus cavalos e joques preferidos. E naturalmente vai surgir um turfista que reconhece o cavalo pelo nome e não pelo número. Rápido agora, com os turfistas, aqueles que atualmente assistem e apostam, os profissionais, treinadores, criadores e todo o mercado de joques e cavalariços também, não esquecemos. O outro turfista, atual proprietário, o que acompanha e sustenta, o turfista apostador, aquele que acompanha e aposta e assiste. E o turfista, o turfista, o turfista admirador. E aqui eu quero contar uma história sobre como é difícil conquistar novos admiradores. Eu levei um tempo atrás no Jockey Club do Tarumã, um amigo meu, para ver as corridas, participar e conhecer. E ele é criador de outras raças de cavalo, gosta de cavalos. E no primeiro páreo, ou no segundo, não lembro direito, ele fez uma aposta. Então ele começou a trajetória dele no turf sendo um apostador. Fez uma aposta de 20 reais no vencedor. E só que era o favorito, todos apostaram. Então ele ganhou 22 reais. Isso deixou ele um pouco frustrado, ele não sabia muito bem como é que era o retorno. Então na segunda vez, no segundo páreo, ele disse assim, vou apostar mais, né? Se o retorno é pouco. E assim ele fez. E levou azar, o azarão, o favorito não ganhou. E ele amargou um prejuízo. Eu falei pra ele assim, olha, faça uma aposta melhor, vai na exata, vai na dupla, alguma coisa assim, que o rendimento é maior, repara nos números, o quanto está pagando. E assim ele foi fazendo, ele foi brincando e o retorno não estava vindo. O dinheiro foi indo, concluindo. No final do dia, no final dos nove páreos, ele tinha gastado ali os seus 350 reais, só em apostas. E infelizmente hoje ele não quer nem chegar perto do Jockey Club. Porque ele não teve uma experiência boa, por ele não ter ganhado. É porque ele não viveu a corrida de cavalos. Ele viveu o mundo das apostas. E é esse, é aí que a gente tem que chegar e trabalhar pra esse novo admirador não se frustrar na sua primeira participação. Sobre aonde eu quero botar esse novo turfista. O turfista praticante, que acompanha, participa, que interage diretamente com seus cavalos e cavaleiros. Atualmente o público, ele é de admirador, né? Começa como admirador, que são poucos, é a minoria. Mas normalmente começa como apostador, proprietário e criador. Olha, pra você se tornar um admirador, a gente tem que gerar o interesse nesse público, ambientá-lo ao meio turfístico, certo? E construir esse público fiel, visando fidelizar esse admirador. Conseguindo isso, ele vai se tornar um praticante. E é essa a nossa proposta aqui do Tour de Turf. Que o novo turfista pratique, acompanhe, participe da disputa. Olha só, participar da disputa junto com seus cavalos e cavaleiros. É a chave do sucesso para a retomada do Turf, né? Que vai interagir com o Turf diretamente. Apostador, realmente, ele provavelmente seja um. E aí, consequentemente, ele vai ser um proprietário de cavalo de corridas, né? Que é pra quem é apaixonado por cavalos de corrida mesmo. E o criador, eu digo sempre que quem é um criador é praticamente um casamento com a raça, com a modalidade. Aqui no Tour de Turf, a gente quer trabalhar diretamente nesses dois primeiros estágios, na trajetória desse público ideal. O do admirador e do praticante. E como eu já disse, consequentemente, ele seguirá a trajetória ideal do público do Turf. Por isso que a bandeira que o Tour de Turf levanta aqui, é que o Turf precisa de novos turfistas e não de apostadores. Nada contra as apostas, inclusive elas que sustentaram os cavalos de corrida por esses anos todos. Só que a gente precisa criar novos apaixonados pelo cavalo, pela modalidade, e não simplesmente por apostas. Construindo esse novo público, consequentemente, teremos mais apostadores. Eu realmente quero ajudar você nessa trajetória a se tornar um novo turfista. Vou estar ao seu lado nesse caminho, ok? Você vai disputar prêmios, disputar o título do Tour de Turf, ter novas emoções, de um jeito bem simples, bem fácil, no sistema aqui da rede Equestre. Mas é claro que conta também o lado mistério das corridas. Cavalo, cavaleiro, grama e areia, sol e chuva. Mas a grande meta aqui é salvar o Turf. De jogada em jogada, parte do valor é destinado ao pagamento de royalties para o cavalo de corrida. Royalties é o pagamento sobre a participação dele, o uso da imagem dele. Vamos irrigar o mercado com as jogadas, com o Tour de Turf. Por isso, de fato, a sua participação vai contribuir para a retomada do esporte. Conto com você, conto que você compartilhe a proposta do Tour de Turf com seus amigos e aguardo você nas jogadas e boa sorte, boa jogada. Ah, no vídeo aqui debaixo dessa página, você vai entender como é que funciona o campeonato, as etapas, as indicações, o rateio da bolsa, todo o sistema e o regulamento que rege o Tour de Turf. Boa sorte, nos vimos e acompanhe as atualizações de cada etapa no seu e-mail. Tá ok? Até! Tchau! 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 Tchau!